Ô lugarzinho abafado e bufado de mulher Tem um uísque energético, a bebida que quiser Não dá nem pra se mexer, tá vazando no ladrão Vem que a festa é um bem bar do camarote dos patrão Ô lugarzinho abafado e bufado de mulher Tem um uísque energético, a bebida que quiser Não dá nem pra se mexer, tá vazando no ladrão Vem que a festa é um bem bar do camarote dos patrão